Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui abrir mais uma expansão para o FEDUM, o Alter Ego, que provavelmente é a expansão mais relevante para o jogo, que vem mudar mais as regras. Quer dizer, não vem mudar bem as regras, vem adicionar cartas, novas cartas, que vem permitir configurar os baralhos iniciais e ter novas ações e estratégias para o jogo. Provavelmente mais uma caixa demasiado grande para aquilo de trás, estou a suspeitar e, de facto, é, não é? Tem aqui, aliás, esta é mesmo escandalosa, porque se tem os livros de regras, tem esta caixa imensa que traz apenas aqui um marcador e um baralho de cartas, ou seja, basicamente é isto tudo para trazer um baralho de cartas. Eles nas expansões mais recentes já abandonaram esta política de caixas gigantes, não é? Eu, pessoalmente, preferia ter pago menos por isto, pelas cartas, não é? Que vem nas várias cores. Já para 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. O jogador com uma expansão também, uma das expansões pode ser jogada também a 6 jogadores. Portanto, traz aqui novas habilidades para podermos jogar. Provavelmente para configurar os baralhos ou então juntar tudo e escolhemos quais é que estamos a jogar. Penso que existem as várias possibilidades. Portanto, isto realmente é uma adição considerável ao jogo base. Portanto, estamos a ver aqui, eu vou só passar as cartas uma a uma, eu não sei exatamente o que significam, mas estamos a ver aqui mudanças. Por exemplo, aqui, pelo que eu estou a ver, a personagem religiosa não paga as travessias de barco. Aqui é uma militar que permite fazer mais alguma coisa com desenvolvimentos. Aqui parece-me que com o mercador é possível colocar cubos como servos. Portanto, tem aqui uma série de novas possibilidades que me parecem ser bastante interessantes. Por exemplo, se calhar, uma produção adicional com a personagem de agricultor. Movimentação da nossa representação do tabuleiro entre as localizações. Portanto, parece-me que estão aqui novas habilidades bastante interessantes de uma expansão a ter em conta.